Império do Brasil. O povo de origem africana lutava pela liberdade, resistia à escravidão, organizando-se em quilombos. Capitães do Mato, eram caçadores de negros contratados pelos senhores de fazendas para atacar os quilombos. Nosso país se orgulha hoje de ser uma grande mistura dos povos. Esta é a grande fortuna cultural do Brasil. Mas infelizmente, na história da luta pela liberdade e contra a escravidão, houve muitas vezes cenas dramáticas. O que foi, pai? O Capitão do Mato está vindo aí com a tropa. Eles vão atacar o nosso quilombo. A fruta, as mulheres, vão com as crianças para o mato. E os homens? Os homens ficam para lutar! Vai! 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 Não, Juliana, você tem que fugir, minha filha. Escuta, seu pai. Faz tudo para ser feliz. Obede seu pai. Agora vai. Vai com Deus. Vai! Vai! Larga as armas e se entregue. A gente só sai daqui morto. É melhor se render do que morrer. É melhor morrer e ser livre do que viver para ser escravo. Vamos prender os que estão aqui e depois vamos caçar os que fugiram para o mato. Está faltando aquela morena que fugiu para o mato. Vamos atrás dela, vamos! Leva o cão para farejar. Vamos embora! Vamos! Vamos lá! Vamos! Vamos! Vá! Pai! 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 Meu pai! O que que é isso? Pai! Agora vamos levar a gente toda! Vamos! 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 Lá o campalho de negro fujão! Vamos! Rápido! Vamos! Lá vai embora! Vamos, gente! Vamos! Rápido! Agora bota fogo no quilombo. Reprodutora de primeira. Quem dá mais? Dou um conto de réis. É pouco. Quem dá mais? Compadre comendador, um conto de réis é pouco pra tamanha formosura. Dou um conto e meio de réis. Também é pouco. Olha só! Que reprodutora! Se o meu amigo não se vacia, eu não se importa. Eu me agradei demais da mulata. Dou dois contos de réis. Se o comendador faz questão, não sou eu que vou estorvar, não é? Ela é sua. Vendida pro cavaleiro por dois contos de réis. Vendida pro cavaleiro. Meu nome é Miguel. Eu sou o feitor do comendador Almeida que acabou de lhe comprar. Não se preocupe que eu vou cuidar bem de você. Qual é o seu nome? Juliano. Qual é o seu nome? Alfa, Alfa. O que foi, Juliano? É sede... e fome. Faz três dias que eu não como nada. Pega, pega. Passa. Senhor Comendador Senhor Comendador, a escrava Juliana está muito fraca de fome Com a sua permissão, senhor Eu gostaria de levar ela da minha garupa até a fazenda Pode levar na garupa Mas se algum outro negro cair Mete bala e deixa no caminho dos homens Senhor Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Meu amor, eu vou-me embora nessa terra Vou morrer no dia que não vou mais... Juliana vai para o serviço doméstico Ajude a moça a descer, Francisco Sim, senhor Vem, vem Vamos lá Pronto, senhor O resto vai para a lavoura Vamos, rápido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um presente, Gertrudes, para te ajudar no serviço da casa. Não carecia, mas já que o marido insiste, sabe cozinhar? Sei se, senhora. Eu vou chamar alguém para lhe mostrar a cozinha e a senzala. Francisco! Ô, Francisco! Minha mulher sempre dorme depois do almoço. Enquanto ela faz a cesta, nós fazemos a festa. Entendeu? E nem tente me desfitear, que eu sei ser muito bom quando eu quero, mas muito severo quando é preciso. Este é o Francisco, capataz de nossa fazenda. Ele vai lhe mostrar a senzala e depois a cozinha. Vem comigo. Vamos. Aqui é a senzala. Se eu não tivesse certeza que o comendador te quer, eu ia te mostrar o que é um homem de verdade. Joaquina! Sim. Essa é a escrava nova. Juliana! A Joaquina vai lhe mostrar o serviço. A gente se vê quando o patrão cansar de você. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. E ele, acho que não tinha aguentado. E vou te pegar. Eu vou te pegar.